Quem sou eu? Eu sou Angela, apesar de muitas pessoas me chamarem de Angeline. E tudo certo, porque Angeline também me pertence, Angeline é a minha marca. E de certa forma é um nome feminino, é um nome que pra mim é muito bonito, então eu não me importo quando as pessoas me chamam de Angeline, mas de fato meu nome é Angela. Então nessa série de stories aqui você vai conhecer brevemente um pouquinho sobre mim, um pouquinho da minha história, o que me trouxe até aqui, hoje como mentora de mulheres que desejam faturar trabalhando com personalizados. Eu venho da cidade de Nova Veneza, Santa Catarina, é uma cidade de interior. Eu nasci lá no interior de Nova Veneza, Nova Veneza é interior, eu nasci numa outra cidadezinha mais interior. E lá eu me descobri artesã nas aulas de IPT, que era a Iniciação para o Trabalho. Eu lembro como se fosse hoje, quando nós ganhamos da professora uma listinha do que era pra levar, de elementos, né? Então era pra levar um sabonete, alfinetes e fitinha bebê, fitinha de cetim. E nós aprendemos a fazer um sabonete bordado. Lá eu me descobri artesã com oito, nove anos. E de lá pra cá eu nunca parei. Fiz de tudo um tudo, mas o meu coração realmente foi pra papelaria personalizada, pros personalizados de luxo. Nasci no interior, cresci lá. Lá eu fui professora de catequese um tempo. Eu tinha meu coração muito em Deus. A minha família não era uma família religiosa, mas eu sempre tive um coração muito voltado pra Deus. Então lá mesmo, no interiorzinho, eu era professora de catequese. Depois eu fui estudar no município, então em Nova Veneza. Fiz ali o primeiro ano e pedi ao meu pai, então, que ele me deixasse vir estudar na cidade que hoje eu moro, que é uma cidade grande, bem urbanizada. Nós somos aqui mais de 200 mil habitantes. E aí, ele disse assim, ó, imagina que tu vai acordar cedo pra estudar. Ele duvidou de mim. E aí, meio que pra provar pra ele que ele tava enganado, eu nunca perdi um dia de aula. Eu levantava às cinco e meia da manhã, pegava ônibus às seis, chegava aqui nessa cidade onde eu moro hoje, às sete da manhã, às sete e dez, então era uma hora e pouco, porque parava muito. Estudava, ao meio dia pegava o ônibus de volta, chegava lá na minha cidade, uma e vinte, uma e meia. Porque todo mundo já tinha almoçado, aí eu almoçava e assim eu fui crescendo, fiquei moça lá. Com 17 anos, eu vim pra essa cidade pra buscar um futuro melhor. Então, mas sempre sendo estudante e artesã. Fazia a festa das minhas sobrinhas, as minhas sobrinhas foram nascendo nesse tempo, nascendo, crescendo, fazendo festa de aniversário. E a tia Ângela sempre produzindo as decorações. Teve decorações minhas que eu enviei fotos, naquela época não existia internet, né? Então, eu enviei fotos da minha festa, da festa que eu montei pra elas lá pra São Paulo e as minhas fotos foram publicadas naquelas revistas de festa, faça fácil, faça festas. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Vim pra essa cidade, meu primeiro trabalho foi numa loja de aviamentos. Aviamentos que hoje a gente usa na customização dos nossos personalizados de luxo. Eu já tive contato lá há anos atrás, há mais de 30 anos atrás. De lá, eu fui pra uma agência de publicidade. E da agência de publicidade, fiz marketing ali, trabalhei um período com vendas, sempre trabalhando com vendas. Gente, eu tenho muitos anos, né? Mais de 33 anos de experiência em vendas. Sempre com vendas. Sempre me dei muito bem com vendas. Amo vender de fato. E aqui na Angelina eu tenho ensinado muito sobre isso. Da agência de publicidade eu fui pra uma indústria gráfica. E lá eu trabalhei 22 anos nessa indústria gráfica. Prosperei muito porque nós tivemos um crescimento gigantesco do polo têxtil aqui na minha região. Nós somos um polo têxtil. Então, eu cresci no mercado junto com as indústrias. Nós crescemos paralelo. Nós fomos nos ajudando. E eu, com a minha mente muito criativa, eu fui criando muito material pra essas indústrias. Eu era meio que o sistema de uma agência de publicidade. Eu fazia, prestava uma assessoria. Eu entregava a campanha toda pronta. Era bolsa, era sacola, era flyer, era catálogo, era tag. Era brinde, era banner. Era muito material. Muito material pra muitas marcas que hoje, possivelmente, você utiliza, usa peças de algumas marcas aqui da nossa região. Que aqui nós temos marcas muito famosas. Então, eu trabalhei 22 anos nessa indústria gráfica. Nesse período, eu conheci o meu marido. Conheci o meu marido com 19 anos. Breve, nós casamos com o intuito de fazer a dupla cidadania e morar na Itália. Mas não, nós acabamos ficando aqui porque eu fui prosperando muito. Eu ia pra fora pra quê? Pra ganhar dinheiro. Toda pessoa que vai morar no exterior é pra quê? Pra ganhar dinheiro. E aí, eu comecei a prosperar muito aqui. Aqui nós ficamos. Formamos a nossa vida. Planejamos o nosso filho. Então, namoramos muito. Com cinco anos, a gente agora passeamos, viajamos, namoramos, curtimos o casamento. Agora vamos fazer o filho. Graças a Deus, Deus nos abençoou com o nosso filho Augusto. Que verdadeiramente é uma benção na nossa vida. Quem me segue aqui já viu muita festa desse Augusto. Muita coisa desse rapaz. E ele recentemente casou. Eu tô gravando esse vídeo agora em 2024. Ele casou em novembro de 2023. Então, tô na transição da casa vazia. Mas enfim, faz parte do processo. A gente preparou ele pra um dia. Ele ser pai de família e glória a Deus, né? Ele tá seguindo a trajetória. Então, junto com o meu marido, casamos, tivemos filho e eu fui crescendo na gráfica. Até que eu precisei falar a linguagem das estilistas. Foi então que eu cursei faculdade de moda aqui na minha cidade. Eu levei um tempo maior na minha faculdade porque eu me converti nesse período também. Me converti a Jesus. Fui trabalhar na obra. Trabalhava assiduamente como líder. Eu sou líder. Nós somos, meu marido, líderes de grupos de conexão até hoje. A gente cuida de muitas famílias. A gente já ajudou a restaurar muitos casamentos. Muitos jovens que estavam perdidos na vida. Muitos relacionamentos. Muitos, muitos. A gente teria um dia, não basta, pra contar todos os testemunhos de tudo que aconteceu na nossa vida. E nós seguimos assim, firmes até hoje, na mesma igreja, servindo ao Senhor, servindo a Jesus, fazendo a obra. E eu nunca abri mão disso. A faculdade de moda deveria levar três anos e meio. A minha levou sete. Porque como ela era uma faculdade ímpar, é até hoje, eu tive que remanejar as matérias porque eu não quis deixar a obra de Deus durante a semana pra trás. Me formei em moda pra falar a língua das estilistas. Me formei em 2012. A faculdade, a formatura foi em janeiro de 13. E resolvi abrir um canal do YouTube. Quando eu resolvi abrir um canal do YouTube, eu abri com a marca Angeline, que eu já tinha apresentado no TCC, lá da faculdade. E ela poderia ser registrada. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu registrei a minha marca. E aí, abri o canal do YouTube já com a Angeline registrada. Quando eu comecei a compartilhar esses vídeos lá no YouTube, muitas pessoas, na época, começaram a me escrever. Gente, era no MSN, era no e-mail. Os nossos contatos, não havia Instagram. Não havia ainda Facebook. E aí, as pessoas começaram a me agradecer. Obrigada, eu estava na cama, vendo os teus vídeos. Eu consegui fazer artesanato, eu consegui fazer os personalizados. Eu consegui... Porque eu comecei a postar tudo que era de papelaria. Eu viajei, gente. Gente, quando nem existia Silhouette Brasil, eu viajei pra pesquisa de moda em Nova York. Lá de Nova York, eu trouxe a minha primeira Silhouette Portrait. Era assim, não se falava isso no Brasil. E eu trouxe ela. E comecei a postar vídeos. Mas não com esse foco de ensinar a trabalhar com Silhouette. Não, eu postava passo a passo dos meus produtos. Abri um blog na época, era ideal ter blog. Então, eu montei o meu blog, angeline.com.br. Depois, eu comecei a compartilhar os moldes. As pessoas queriam os moldes pra também produzir e vender. E aí, eu comecei a abrir a loja de moldes. Tá lá aberta até hoje. Funciona. De vez em quando, eu posto moldes novos. Não é o meu foco. E o que que aconteceu? O que que eu percebi? Que essas mulheres começaram a ter a vida delas mudadas, transformadas. Com o que elas aprendiam comigo. Mas eu soltava, digamos assim, pílulas. Eu soltava vídeos de projetos que eu tava fazendo pra mim. Pra dar de presente pra alguém. Algum projeto que eu tava fazendo pra presentear realmente alguém. Aí, eu já aproveitava e compartilhava aquele conteúdo. Eu ia fazer alguma festinha das sobrinhas. Já subi minhas netas nessa geração. Aí, eu compartilhava o conteúdo. Mas sempre porque eu tava envolvida, produzindo. Nunca focado. Aí, o que que eu entendi? Aí, o meu coração me chamou muito mais forte. Eu consegui entender que a minha missão era realmente ensinar as mulheres. Destravar as mulheres pra elas faturarem trabalhando com personalizados. E foi então que aí o meu canal do YouTube foi totalmente direcionado pro segmento de papelaria personalizada. De personalizados de luxo. Pra quem eu estou falando e não entende. O ano passado, a minha festa D49 foi toda no tema orquídea com azulejo português. Então, essa aqui é uma papelaria personalizada. Enquanto que esse aqui é um personalizado de luxo, com luz de LED. Aqui dentro é onde vai as guloseimas. E aqui atrás eu tenho alguns outros personalizados que eu fiz questão de colocar pra vocês. Então, Deus me chamou pra essa missão de ensinar mulheres. E aqui no Instagram, então. Que eu não tinha muito essa vibe de Instagram. Eu sou da geração YouTube. Migrei aqui pro Instagram. E venho alimentando ele. Cuidando dele agora já no TikTok também. Postando os conteúdos pra realmente ajudar as mulheres a aprender a trabalhar com personalizados. A partir da sua casa. Trabalhando em casa. E por que que hoje eu foco muito nisso? Porque eu fui funcionária CLT. 22 anos da indústria gráfica. Atendendo toda a indústria têxtil. Muito voltado a desenvolvimento de coleção, temática, cartela de cor. Isso é algo que, assim, corre na minha veia, sabe? Faz parte do meu dia a dia. Amo, 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 amo. Depois eu fui contratada por uma empresa como gerente comercial. Então, eu sempre fui representante comercial lá. Depois que fui contratada como gerente comercial. Trabalhei nessa outra indústria por seis anos. Até que veio a pandemia. E a história mudou pra muita gente do mundo. Não só do Brasil. Pra nós não foi diferente. O escritório migrou. O escritório comercial migrou pra São Paulo. A empresa não precisou mais dos meus serviços. Porque já tinha uma outra pessoa em São Paulo. Foi quando, então, eu montei o meu escritório próprio de representação. Mas eu realmente foco nas duas coisas. O meu... A minha vida, ela... Eu trabalho paralelo. Com a representação têxtil, atendendo os clientes de moda. E aqui na Angelini, cuidando das mulheres. Mentorando mulheres. Ajudando as mulheres a terem outra qualidade de vida. Realizar os seus sonhos. Porque eu tive essa oportunidade que a venda proporciona. Quem trabalha com venda faz o seu salário. E eu, como eu trabalhei muito, meu salário sempre foi muito elevado. Graças a Deus. E aí eu quero trazer esse privilégio de ter uma renda extra. Que depende de você. Que depende das suas manualidades. Pra faturar e faturar. Eu trabalho aqui. Eu venho trazendo pra vocês. Pra faturar no mínimo 3 mil. Mas eu tenho alunas que em um ano já faturam 15 mil. Trabalhando com personalizados de luxo. Eu passo todo esse conhecimento. Essa vivência de vendas. Isso faz parte do meu dia a dia. E eu amo compartilhar. Amo mentorar mulheres. Então, eu tenho o escritório de representação têxtil. E a Angelina em paralelo. Eu atendo. Eu cuido dessas mulheres. Eu faço mentorias. Nos horários agendados. E assim eu vou cuidando do negócio muito pessoal. Muito direcionado. Eu olho pra dentro do negócio de cada uma delas. E consigo ajudá-las. Se você quiser saber mais. Acompanhe aqui no meu feed. Tem várias lives que eu chamo as alunas. Aquelas que não tem vergonha. Porque eu tenho muitas alunas. Mas muitas delas. Tem vergonha de entrar na live. Vergonha de participar. Vergonha de gravar um vídeo com depoimento. Pra contar pra vocês. Mas eu sou muito grata. Aquelas que tem coragem. Porque o depoimento delas. Ajuda vocês. A entenderem que é possível. Que realmente se se dedicar. Se entender. Se seguir a metodologia. Então, eu desenvolvi a minha metodologia. A metodologia Angelina. Que é baseado em criatividade e vendas. Esses dois ingredientes na minha vida. Me trouxeram muita prosperidade. Eu já viajei diversas viagens nacionais. Internacionais. Tudo fruto do meu trabalho de vendas. E paralelo a isso. Eu também sou cristã. Assídua. Sou professora. Numa escola de mulheres. Junto com a pastora. E mais uma equipe de professoras. E lá a minha aula. É sobre empreendedorismo feminino. Como conciliar a vida de casamento. Mãe. Esposa. Empreendedora. Dona de casa. Então, tem que haver um equilíbrio entre essas funções. Para que você tenha uma vida sadia. Uma vida saudável. Em paz. Feliz e próspera. Como isso é algo real na minha vida. Então, eu fui convidada pela pastora para estar lá. Sendo professora de mulheres. E para mim é muito gratificante. Sempre que eu abro meu coração. Que eu abro meu testemunho. Que eu conto. Porque casamento. A gente sabe. Não é só flores. Vem as dificuldades. Mas tudo depende do nosso posicionamento. Se a gente é a mulher sábia. De provérbios 14. Ou não. Então, essa sabedoria. Eu sempre busquei muito trazer para dentro do meu casamento. Para conciliar. Até porque há diferenças. Entre a personalidade do marido. A personalidade da esposa. E tem que haver um equilíbrio. Tem que haver uma união. Um amor. Enfim. O meu filho no meio disso tudo cresceu. Eu tive a oportunidade de colocar ele em colégio particular. Tudo fruto do meu trabalho em vendas. Ele pôde ter tudo o que ele desejava. Em benefício dele. Coisas de marca. Que a adolescente gosta. Enfim. Agora ele casou. Hoje ele é um jovem de 24 anos. Que eu posso dizer para vocês. Que é um jovem próspero. Porque ele também foi ensinado a vender. E aí. Ele desde muito jovem. Ele já vendia os tênis dele. Ele já se resolvia. Ele queria trocar um iPhone por outro. Ele vendia esse. Para poder já dar entrada do outro. Então ele sempre também trabalhou com vendas. Inspirado na mãe e no pai. Que meu marido também trabalha com vendas em farmácia. E assim. A gente construiu a nossa família. Graças a Deus. Somos muito felizes. Muito grato a Deus. Eu sou muito grata. Muito grata a Deus. Pela família que ele me deu. Pelo filho que ele me deu para cuidar. Pelo marido respeitoso que ele me deu. Pela sabedoria que ele tem me dado. Pelos pastores. A minha pastora Vanilda. A pastora Cris. Meu pastoradinho. Que é o meu pai historadinho. Que ele muito me orientou. Me exortou. Me corrigiu. Para forjar o caráter que eu tenho hoje. E tudo isso eu trago e compartilho aqui. Com as mentoradas. Quando eu abro novas turmas. De tempos em tempos. Eu abro novas turmas de alunas. Para olhar para dentro do negócio delas. De personalizados. E aí como o contato delas é com essa pessoa que vos fala. Não tem como a gente. Como eu não uso máscara. Essa sou eu que você está vendo. Então ali a gente se conhece. A gente se ajuda. A gente ri junto. A gente chora junto. E vida que segue. Então para você me conhecer um pouquinho. Esse é um resumo rápido. Faz 14 anos que meu pai faleceu. A minha mãe ainda é viva. Então hoje eu ajudo a minha mãe. Em vários momentos. Levo para mim. Quem me acompanha aqui. Nos stories já viu. Eu vou e volto com ela. Busco ela. Ela mora lá em Nova Videz ainda. Então assim. Trabalhar em casa. Me proporcionou muito tempo de qualidade com o meu filho. Na fase que ele mais precisou de mim. Na fase do casamento. Então eu pude me envolver demais. Ajudá-lo demais. Porque o meu horário era livre. E hoje com a minha mãe. Na hora que ela precisa de mim. Eu vou. Eu busco. Trabalhar em casa. Te dá liberdade de horário. Trabalhar em casa. Você faz o seu salário. Quanto mais você se dedica. Quanto mais você aplica o método. Mais você vende. Mais você produz. Mais dinheiro entra. Mais coisas você consegue fazer na sua vida. Seja na vida pessoal. Material. Sentimental. Enfim. Essa é um pouquinho de mim. Se você ainda tem dúvida. Quer saber mais. Me envia um direct. Que ainda sou eu. Que respondo lá no direct para vocês. Prazer imenso tê-la por aqui. Me acompanha para mais conteúdo. Que nós tenhamos o que eu tenho prazer de lhe conhecer. Lá na mentoria. Quando eu abri novas turmas. E que você tenha o prazer também de ser mentorada por mim. E destravar a sua vida financeira. Pessoal. Profissional. Empreendendo nesse segmento de personalizados de luxo. Um beijo no coração. Fica com Deus. E nos vemos mais mais. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.